Naquele lugar, naquele local, era lindo o seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Que isso? Boce tá pra cá Tô sozinho, joga, joga, joga menina, joga, joga, você tá pra cá Eu te avistei, foi fenomenal, houve uma chance de falar Joga a menina, taca xeraga Você tá pra cá Taca xeraga, taca E bola trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente contrai, ela que contrai Ela sente contrai, ela que contrai Joga, joga, joga menina, joga, joga você, tá pra cá Joga, joga, joga menina, joga, joga você, tá pra cá Joga, joga menina, joga, joga você, tá pra cá Joga, joga menina, joga, joga você, tá pra cá O pitbull mais caro de Belo Horizonte é ele mesmo, porra, tem que respeitar Abaixa a cabeça, a bunda é de calçado e olha pro lado, filha da puta Astro do momento de Gvilão, já não sabe, chefe E aí menor, busque os energéticos ali pra nós Que eu quero ouvir essa daqui do Natan bebendo água de bandido Aê meninas, com vocês, DJ Igor Sanches